Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso magnífico curso de administração pública com o professor, que lhe fala, professor Luiz Antônio de Carvalho. Vem comigo, quero explicar para vocês o assunto chamado reformas administrativas. Reformas administrativas, reformas essas que são, eu dei um foco aí, é um foco principal a partir de 1930, porque a partir de 1930 que nós tivemos aí as principais reformas administrativas que são cobradas em concurso público. Nesta aula, a nossa aula 1, a gente vai falar do DASP. Ah, professor, olha só, reformas administrativas estão limitadas no DASP? Não. Olha só, qual que é a estratégia, qual que foi o roteiro do professor Luiz Antônio? Este roteiro, inclusive, é um roteiro adotado nessa atualização, nessa gravação do nosso módulo de administração pública. Todo módulo, toda atualização e regravação, eu sempre trago novidades para a galera. Como é que eu faço agora? A aula anterior foi uma aula longa, de quase quatro horas. Então, agora, a gente vai dividir em sete aulas para a galera, para o pessoal aí. Então, essa primeira aula, a gente vai trabalhar tudo sobre DASP. O DASP sempre potencial em questão de prova, sempre sendo cobrado em concurso público. A nossa segunda aula, a gente vai estar seguindo aqui o roteiro. A segunda aula, a gente vai falar do insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek, a adotação da administração paralela. Não cai muito, mas é melhor a gente dar uma estudada, uma aulinha curta de 20 minutos. Você vai saber os principais pontos que devem ser levados para o dia da prova de concurso, insulamento burocrático. Depois do insulamento burocrático, nós vamos estudar o Decreto-Lei 200 de 67. Decreto esse sempre com foco em administração pública. Qual é a importância do Decreto-Lei 200? Porque o Decreto-Lei 200 foi a primeira tentativa de implantação de uma administração pública gerencial no Brasil. E o foco do Decreto-Lei 200 foi o quê? A descentralização, a criação da administração pública indireta. A gente vai falar todos esses elementos na aula do Decreto-Lei 267. A nossa próxima aula, a gente vai falar do Plano Nacional da Desburocratização, com o nosso saudoso Hélio Beltrão. Assunto esse também, que é cobrado pouco em concurso público, mas pode cair. Então, uma aulinha curta de 20 minutos, a gente vai estar trabalhando o PND, para você ter a certeza que no dia da prova você estudou tudo. A nossa quinta aula vai ser a Constituição Federal de 88. Aqui não é a aula de Direito Administrativo, é uma aula que a gente vai falar de administração pública. O que representa a Constituição Federal de 88? A Constituição Federal de 88 para a administração pública significa dizer o quê? Que nós estávamos o quê? Nós estávamos na administração pública gerencial. A Constituição de 88, ela é também chamada de retrocesso de 88, porque retrocedeu e trouxe novamente para o Brasil a administração pública burocrática. Administração pública burocrática. Claro que esse novo modelo de administração pública burocrática, ele logo, a gente já sentiu os efeitos da administração pública burocrática, ocorreu a necessidade, nasceu a necessidade de uma nova reforma administrativa, e aí tem um estudo que vai notear uma reforma do aparelho do Estado, que é o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Este assunto também muito cobrado em concurso público. Por quê? Porque aqui vai trazer todos os nossos parâmetros e preceitos da implantação da administração pública gerencial, que vai nortear a emenda constitucional número 19. Então, esta aula, a gente está dividindo ela em sete partes, nós iremos estudar todos esses dispositivos em detalhes, o DASP, a aula de agora, insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek, Decreto-Lei 200, Plano Nacional da Desburocratização, Constituição de 88, e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, e mais a emenda número 19. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, professor, o mais importante aqui, um DASP e esse cara aqui, Plano Diretor, são os assuntos mais cobrados no tocante de reforma administrativa desde 1930 no Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. Ok? Ótimo, não é? Então, vamos lá. Dada aí, passei a estratégia para vocês, vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Nós estamos estudando o quê? Uma reforma administrativa. Não é isso? Está, tudo bem. Reforma administrativa significa dizer o quê? A reforma do aparelho do Estado. Então, nós temos o governo, nós temos o Estado, uma pessoa jurídica de direito público interno constituída, e essa pessoa jurídica de direito público interno, ela tem o quê? Ela tem responsabilidades. Ela tem responsabilidades constitucionais. Responsabilidade para com quem? Para com a sociedade. Diversas responsabilidades. E para o cumprimento desta responsabilidade, o Estado tem que ter o quê? Uma gestão. Tem que ter um aparelho administrativo para executar as políticas públicas. Bacana? Entenderam? Ótimo. Então, nós temos aqui uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. O que vem a ser reforma do Estado? Reforma do Estado é a mesma coisa que reforma do aparelho do Estado? Sim ou não? Jogo rápido? Não. São coisas diferentes. Reforma do Estado é quando o Estado tem uma mudança significativa, significativa na economia, na cultura, na sociedade, ou todas elas juntas, quando tem uma ruptura de um padrão de pensamento, um padrão de prática da sociedade, que podem ser esses fatores econômicos, sociais, financeiros, políticos, etc. E isso é a reforma do Estado. E a reforma do aparelho do Estado? A reforma do aparelho do Estado é uma coisa menor, mais restrita. Claro, a reforma do aparelho do Estado, já tivemos centenas e centenas de reformas do aparelho do Estado. Toda vez, todo presidente, todo governador, todo prefeito que assume, que ganha uma eleição, que vem assumir, o que acontece? Ele faz uma reforma administrativa. Toda e qualquer reforma administrativa está ocorrendo o quê? A reforma do aparelho do Estado. Claro, como é que funciona isso? Criação de ministérios, unificação de ministérios, extinção de cargos, criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, extinção e assim por diante. Então, isso aí é o quê? É o aparelho do Estado. Ocorre muito. Entenderam a diferença de um para o outro? Vem comigo agora. Agora, eu pergunto para você. Vamos lá. Quero perguntar para você. No Brasil, no Brasil, na Idade Contemporânea, de 19... Quais foram as principais reformas do Estado que nós tivemos? Do Estado. Não reforma do aparelho do Estado. São coisas diferentes. E aí? Fala para mim, meu amigo, minha amiga. Eu vou falar para vocês o seguinte. Segundo as doutrinas na qual eu sigo, eu digo para vocês que eu me formei em especialista em políticas públicas em 1999, pela nossa gloriosa Universidade Federal de Mato Grosso. Eu venho acompanhando muito este assunto. E eu digo para vocês que nós tivemos apenas três grandes reformas do Estado brasileiro. Ou seja, três grandes mudanças significativas. Por exemplo, meus amigos, olha só, gente. Quando teve, vamos colocar aqui uns eventos importantes, a proclamação da independência para o Dom Pedro I. Gente, a sociedade mudou alguma coisa? Não, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Continuou o mesmo modo superante. Quando foi o quê? Quando nós tivemos aí o fim, o fim da... Vamos dizer assim, o fim do império e o início da república, também não teve tantas mudanças assim. Porque saiu de um patrimonialismo imperial e nós entramos o quê? Num patrimonialismo oligárquico. Então, não teve tanta diferença. Agora, no Brasil, quando nós tivemos aqui... O que aconteceu em 1930? Em 1930, nós tivemos um golpe de Estado, um golpe de Estado muito importante, eu estou colocando essas três reformas aqui, que são as mais significativas, que têm mais impacto no Brasil e que vão provocar o quê? Uma reforma do aparelho do Estado. Lembrando para vocês que o foco desta aula é o quê? Reformas administrativas. Ok. Em 1930, então, teve um golpe de Getúlio Vargas. O que aconteceu? Houve uma ruptura muito grande, principalmente na economia, na política. Em 1930, antes, nós tínhamos uma oligarquia no Brasil, a famosa política café com leite. Café representando o Estado de São Paulo, leite representando o Estado de Minas, que fazia um revezamento do comando do país. Nós éramos um país agroexportador, não tinha nenhuma industrialização, as eleições eram uma farsa, ou seja, a gente era muito atrasado. Em 1930, com a proposta de Getúlio Vargas, começou o quê? Começou a ter uma indústria de base, a industrialização do país. Em 1930, mudou completamente o sistema político, passamos a iniciar, iniciamos com o golpe, um sistema em 1930 bastante autoritário. Então, em 1930, nós tivemos essa ruptura. Em 1964, nós tivemos um momento histórico também, que foi o quê? O país foi governado pelo regime militar. O regime militar, houve fechamento de Congresso Nacional, houve uma mudança também significativa na política, e, claro, houve uma mudança também significativa na economia com o regime militar. Deu um upgrade. Pronto. E aí, professor, a última grande mudança que aconteceu no Brasil foi em 1990. Ah, professor, o que aconteceu em 1990? Em 1990, aconteceu algo muito, mas muito importante no país, inclusive para os dias de hoje, que foi o quê? A abertura econômica do Brasil. A o quê? A globalização. Ou seja, a partir de 1990, nós começamos a deparar o quê? com produtos de melhor qualidade, maior competitividade. Então, isso foi muito importante. O que acontece? Então, isso vem a ser a reforma do Estado. Algo maior que acontece. Então, para fins de concurso público, vamos pegar apenas de 1900 para cá, as mais significativas, as mais importantes, e eu, sinceridade, não encontro outra reforma de Estado significativa. Estou torcendo que ocorra alguma ruptura, porque também não estou muito satisfeito com o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer, ainda é cedo de a gente avaliar. Então, foram três. Aí, o que acontece? Você pega aqui Getúlio Vargas, 1930, 1930, ele assumiu o poder. E aí, você acha que ele deve mexer na estrutura administrativa do Estado? Sim. Então, papo reto com vocês. Toda vez que nós temos aqui uma reforma do Estado, obrigatoriamente, nós temos uma mudança significativa, uma reforma administrativa, é uma reforma do aparelho do Estado, para quê? Para dar sustentabilidade aos novos preceitos de TAMIS, de um novo Estado, que nós temos de uma nova ordem econômica, política social existente. Então, nós temos reformas aqui do Estado, nós tivemos três. E reformas do aparelho do Estado, reforma administrativa? Nós tivemos centenas, diversas, tem presidentes que realizaram duas, três, quatro reformas durante o seu período, o seu mandato. Mas, para os nossos estudos, eu vou destacar seis grandes reformas, está certo? seis grandes tentativas de reforma. E eu digo para vocês, reforma do aparelho do Estado, eu falo três, eu falo seis grandes tentativas, tentativas assim, tentativas porque nenhuma delas, nenhuma dessas reformas aqui, conseguiu atingir a sua plenitude, do seu êxito. Mas todas elas foram importantes para nós termos o pensamento administrativo, e nós temos a composição que nós temos no nosso querido e lindo Brasil. Então, vamos lá. Ó, 1930, isso que você tem que vincular, no período de Getúlio Vargas, claro, vai vir esse cara aqui, é uma reforma administrativa que vai dar sustentabilidade a essa reforma do Estado. Em 64, claro, a reforma administrativa aqui foi através do DASP, olha aí, DASP, ótimo, 1990, a reforma aqui, demorou um tempo aqui, foi a emenda constitucional de 1988, que é a emenda número 19, olha aí, a emenda 19. Então, isso aqui foram os marcantes. Professor, em 56, insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek, ele armou a estrutura administrativa do Brasil de uma forma diferente, em uma iniciação paralela, que inclusive vai ser a nossa próxima aula, muito interessante. Em 76, 67, olha aí, decreto-lei, 200, importantíssimo nos nossos estudos. E aí, o que acontece? Em 1979, o decreto-lei 200, o foco era gerencialismo, a palavra de ordem era descentralizar, é a criação de novas pessoas jurídicas, administração pública indireta. Então, o governo militar começou a perder o controle da descentralização. Aí, ele quis o quê? Centralizar. Quando ele quis centralizar, então, ele criou aqui o Plano Nacional da Desburocratização, que a certo ponto visava o quê? Frear os excessos aqui do decreto-lei 200. 1988, nós tivemos a nossa famosa Constituição Burocrática. Bacana, então, nós temos aí essas reformas do Estado aqui, importantes para a gente aqui. Tudo bem? Então, vocês já sabem o que significa reforma do Estado e o que vem a ser reforma do aparelho do Estado. Ok. E agora, professor, esse cara aqui cai em concurso? Cai. Quer ver? Vem comigo. Aí. TCE Pernambuco, Banca do CESP, 2017, cargo de analista. De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995, então, vem comigo, olha só, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995. Este cara aqui, ele noteou a Emenda Constitucional número 19, uma grande reforma administrativa que provocou no Brasil. Vem comigo, não é? Ok. O escopo da Reforma do Aparelho, olha, a Reforma do Aparelho, olha aí. A Reforma do Aparelho do Estado é mais restrito, opa, é menor do que a Reforma do Estado. Olha aqui, aqui está comparando a Reforma do Aparelho com a Reforma do Estado, Estado, com certeza, Estado, Brasil, País, ok, é mais restrito do que a Reforma do Estado. O primeiro comando, verdadeiro, super verdadeiro, daqui até ali, ótimo, enquanto o primeiro, que é o Aparelho, está voltada para a eficiência da administração pública, com certeza, inclusive, aqui era eficiência da administração pública, orientando-a para a cidadania, ok, correto, o segundo é um projeto amplo, relacionado a várias áreas do governo e ao conjunto da sociedade brasileira. Ele é muito mais amplo, então, está falando aqui que a Reforma do Estado é muito mais ampla que a Reforma do Aparelho do Estado, com certeza, uma reforma administrativa, inclusive, toda vez que existe uma reforma do Estado, nós temos o que? Uma reforma do seu aparelho, uma reforma administrativa. Logo, questão está correta. Tudo bem, galera? É isso aí, já começamos com uma questão desse nível, dessa categoria. Não é qualquer um que consegue entender isso. Eu, professor Luiz, a minha metodologia de administração pública, não só de administração pública, mas de todas as matérias, eu sempre foco nisso, tentar passar para o meu aluno o quê? Um juízo de valor para ele poder interpretar os fatos. Ótimo, vamos falar do DASP, mas antes de falar para o DASP, eu vou ser obrigado a explicar um cara chamado administração pombalina, o famoso marquês de Pombal. Professor, quem é esse cara aí, o marquês de Pombal? Uma breve história para vocês. Eu estou fazendo esse rodeio todo, por quê? Porque antes do decreto lei, desculpa, antes do DASP, antes do DASP, antes do DASP de 1930 em diante, 36 em diante, que a gente já, já, já vai começar a falar dele pontualmente, é importante você saber que, os 430 anos anteriores, nós tivemos o descobrimento do Brasil, o Brasil foi colônia, depois do Brasil colônia, nós fomos aí, o Brasil império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois a proclamação da república, a república velha, que é a política oligárquica do Brasil, política fé com leite, todo esse momento nós não tivemos uma mudança de Estado, uma reforma do aparelho do Estado de forma significativa, nós não tivemos. Em todo esse período anterior, o momento mais significativo que nós tivemos, se isso cair na prova, foi quem marquês de Pombal. Quem que é marquês de Pombal? Marquês de Pombal, claro, é um português que ele foi educado na Inglaterra, ele teve, ele é estritamente culto, que ele, português. E o que aconteceu? Em Portugal, nós tivemos lá, teve o quê? Um grande terremoto que arrasou Lisboa, arrasou Lisboa. Eu falo isso para vocês porque eu nunca tinha ido em Portugal, eu tinha um sonho muito, um sonho muito grande de conhecer Portugal, Lisboa, conhecer um pouco da nossa história, eu me ligo muito nessas coisas, e eu tive oportunidade de ir recentemente lá, e eu tive oportunidade de conhecer também um pouco mais da história do Marquês de Pombal. Então, o que acontece? Porto lá, tanto é que ele instituiu até formas de arquitetura, a Pombalina, e tal. Então, teve o quê? Teve um, só resumindo, teve o quê? Teve um terremoto que arrasou Lisboa. O Brasil, colônia de Lisboa, de Portugal, qual que era a principal colônia que o Lisboa, que Portugal tinha, que a coroa tinha? O Brasil, a mais rentável de todas, e eles enxergavam a gente como colônia, como negócio mesmo, até hoje, como negócio, que era, eu ainda falo, aí o que aconteceu? Houve lá o terremoto, arrasou todo mundo, e aí o rei lá, desesperado, vamos lá, ele vai nomear aqui o Marquês de Pombal como sendo o quê? O secretário de Estado, o primeiro-ministro, o cara que mandava abaixo do rei, falou, Marquês, você tem que me ajudar, você tem que resolver. O que o cara fez? O cara saiu lá de Lisboa e veio para Portugal, aliás, veio para o Brasil. No Brasil, foi conhecido como uma administração pombalina, ele fez o quê? Mudanças importantíssimas, até então, nós tínhamos o quê? As capitanias hereditárias ainda. Ele acabou com as capitanias hereditárias, ele fez mudanças significativas no aparelho do Estado, isso no Estado brasileiro, na colônia, não era o Estado ainda. Qual que era o objetivo disso? O objetivo era, claro, arrecadar mais ouro para bancar lá, para bancar a reconstrução de Portugal, principalmente de Lisboa. Está certo? Então, esse é o Marquês de Pombal. Então, esse aqui foi um momento muito significativo e importante. Vem comigo aqui. O Marquês de Pombal foi secretário de Estado de Portugal entre 1750 e 1777, ficou conhecido como Déspotas Esclarecidos, um cara estritamente culto, sabia o que estava fazendo, por entender que a superação das dificuldades que o reino português enfrentava, principalmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para vocês fazerem a isolada do professor Luiz Antônio de administração pública. Então, nós temos aí uma isolada de administração pública, as aulas disponíveis nessas isoladas estão aqui embaixo, só você dar uma olhada aí na descrição, você vai verificar quais as aulas que compõem essa isolada. Prazo de acesso 30 dias, investimento aí R$ 60,00. Essa isolada aqui, inclusive, administração pública foi a minha primeira disciplina que eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar, de estudar, de especializar. Então, é um curso muito competitivo que vai te dar uma visão muito interessante sobre a administração pública e, claro, para o seu foco em concurso. Bacana? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau. Tchau, tchau.